Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião, galera, e hoje trazendo pra vocês uma justa 3x3 ranqueada. Vocês pediram e ela voltou, eu vou tentar chegar ao mestre nessa temporada, não sei se vai dar certo, porque eu tenho que jogar a ranqueada conquista, casual, amistoso e a justa também. Mas deixa aí nos comentários se vale a pena continuar e deixa também, eu vou pegar a putt, cara, mandaram uma reda, mandou a putt. E deixa também o seu like, tá? Vamos chegar a 300 likes pra manter essa série aqui no canal, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, segue a minha Twitch, twitch.tv.tv.sílios e a gente se vê lá no gameplay, porque eu já peguei uma putt, tem uma rela lá e vai ser legal. Nossa, quanta estrela deste Hércules, eu não consigo nem contar. Galerinha, bora lá então, pegaram o Hércules ali, mandaram o Hércules em cima do Hércules, tá confiando realmente neste Hércules dele aí. E vamos ver o que dá pra fazer aqui, né, vamos tentar fazer uma buildzinha de spam, né, pra spamar habilidade, não se importa aí com essa luz aí não, porque enfim, né, vocês estão vendo que eu tô no lugar aqui, a cortina está balançando, o sol está entrando. E, bom, vamos ver, né. Estou curioso pra ver este Hércules aí entrar em ação, tem uma rela lá, o que pode ser bom pra gente, porque a nossa habilidade 3, ela é um certo counter, né, ela vai dar um dano adicional ali, além do stunzinho, e tem a habilidade 1 e a ultimate pra reduzir cura. Mas não quer dizer que o jogo esteja ganho não, tá. Tem muito ainda a se fazer, tem muito a se jogar, a intenção de pegar uma putt é justamente pelo counter, mas tem que jogar, né, não adianta. Tem que saber, eu vou spamar a habilidade aqui, ver se dá certo. Hércules deve estar de piscar, não. Ele já vai tomar a dano adicional ali. Ok. Sempre tentando incomodar a galerinha com a minha habilidade número 3. O Ares, não emociona não, Ares. Não emociona não, porque a minha habilidade está em cooldown. Eu fiz já esse inicial aqui justamente pra ter esse spam, né, ele me ajuda, ele me dá regeneração de mana, ele me dá redução de intervalo. Então, pra ter esse spam de habilidade. Isso, é, é, é. Tá bonito. Não vai poder curar não. Não vai poder curar não. Preciso de uma purificação pra não tomar um stunzinho. Vai matar a Niff aí, ó. Olha os caras, mano. Os caras estão curando isso, mas não vai disso, véi. Preciso de mais mana. Preciso de mais regeneração de mana. Preciso de redução de intervalo. É, pingente de cronos vai ter que existir aqui nessa build. Para o mana. Recuí. Vou fazer minha botinha já de uma vez. Porque aqui no 3x3, diferente da conquista, que muitas vezes eu tô na lane aí, eu não preciso correr, assim, do adversário. Aqui não, são 3. Então, às vezes você ter um movimento pode te ajudar tanto pra ir pra cima do adversário, porque seu time tá ali lutando, quanto pra voltar, tá? Então, é importante você ter essa, esse movimento. Morre, Niff. Não morreu, né? Não morreu, né, cara? Ó, Maui. Queria tanto que ela falecesse. Daqui que eu preciso desse spam de habilidades. Ô, Hellinha. Na hora que você pegou a Hell, eu já falei, mano, vai uma putz aí, né? Vai uma putz aí, né? Vai, né? Aí o cara foi meter um Hercules em cima, ele é muito louco. Isso, tomou punição. Vai curar a Hercules. Ninguém cura o quê? Cara, é muito fácil você ter uma putz no time quando tem uma Hell, uma Niff e um Hercules, entendeu? Se você souber jogar, é claro, a gente pode perder aqui ainda, tá? Se você souber jogar, acabou o jogo, cara. Eles não curam. Eles simplesmente não conseguem curar. E eles vão ficando zoneados, porque se eles forem pra frente, eles vão tomar porrada. E aí a Hela vai curar eles, eles vão tomar penalidades se eles tiverem com efeito. Sempre jogando a 3 pra incomodar, mano. Cura aí, cura aí. Preciso voltar a base, eu preciso de mana. O Harius falou que vai lutar ali, então... Deixa ele lutar. Boa. E eu não seguro o ultimate, não. Negócio de segurar o ultimate não é comigo. Voltar a base aqui, vou terminar minha botinha. Quero a botinha azul, porque como eu falei pra vocês, eu vou spamar a habilidade e já vou puxar aqui um pingente de Kronos. Vai ter estoque nessa build? Não. Como é que vai funcionar essa build aqui? Ela não vai ter stack, ela não vai ser uma build full power. Ela vai ser uma build baseada no... No counter que eu vou fazer aqui. Então ela não vai levar um stack e não vai ser full power, tá? Eu vou fazer o pingente de Kronos aqui nesse começo. Vai vir o pingente de Kronos, depois vai vir aqui a ruína e o resto vai ser defesa. Eu acho que eles já se renderam lá. Estão só esperando a 10 minutos. Tadinho do Kronos. Segura aí, Rala. Segura aí, segura aí. Segura aí. Pô, sacanagem, né? Os caras meteram os personagens de cura em cima de uma punch. Uau, velho. Ah, muito easy. Segura aí. Gente, se você estiver jogando uma ranqueada, sei lá, porque ranqueada você pode ver o pique. Eu pego um Eccles em cima de uma punch, né, cara? Você não... Vai ser cabecinha. Claro, você pode pegar, mas... Pra quê? Você não vai poder curar direito? Opa, base aqui. Vou vender essa vigia aqui, hein? Não, não vai dar não. Daqui a pouco eu volto base e aí trago o pingente de Kronos. Por que você não deve fazer isso? As pessoas devem estar se perguntando, né? Algumas pessoas. A primeira habilidade dele já tem aqui, é... A punch, egg, o submundo, dois corpos, sanguajão, morte... Inimigos atingidos também tem sua cura reduzida em 40%. Já é uma coisa. Essa daqui, ó. Inimigos, se o alvo for curado por uma habilidade durante o efeito, ele é atordoado e toma dano adicional. E a ultimate dele... Redução de cura 20% por estoque. Então a punch, ele é um counter de cura. Na hora que passou uma rela ali, na hora que o cara falou assim, eu vou pegar uma rela aqui. Eu falei, cara, já era. Não tem o que fazer. Você não vai jogar esse gameplay. Você pode colocar na próxima partida. E se você quer jogar de rela, você quer fazer o primeiro pick de rela, você vai banir a punch. Olha lá, ele é curado e ele toma um efeito. Se cura aí. Olha lá, o Eko já vai tomar, ó. É triste, mas é... Necessário. É necessário. É didático, inclusive. Tadinho, ó. Aceito a morte, ó. Porra, D1, eu achei que você ia matar. Não quis matar de pena. Achei que ele ia morrer por um negócio lá. Droga. Volta aqui, deixa eu te matar. Tadinho. Bom, vamos lá. Vamos fechar aqui, ó. Aí aqui eu já vou fazer a penetração. Essa... Esse roubo de vida que eu fiz aqui é só pra me dar um pequeno sustain nesse começo, tá? Depois eu posso evoluir pra uma gema de alma se eu quiser. Ou eu posso simplesmente vender ele, né? Eu não gasto tanto gold comprando item. Eu vendo ele depois e aí tá tudo certo. Eu fico com aquele slot ali. Gastei só um pouquinho de gold aqui ao invés de ter fechado um item. Pra depois vender ele, tá? As pessoas às vezes me perguntam assim, Ah, por que você tá colocando item level 1 e nunca upa ele? Porque às vezes eu fico indeciso se eu vou realmente fechar ele pra jogar no final de partida com ele. Ou se eu vou vender ele pra trocar por outro. Segurei. Nossa, dei double gear. Que isso, ó. Ah, fala sério. Não aguentaram caldo. Vocês vão ver a quantidade de dano que eu dei. Em 10 minutos e 34. Só por eu estar jogando de apache, tá? Vocês vão falar assim, não, não faz sentido isso. Faz sentido. Os caras tão tomando dano adicional. Então ele vai conseguindo dar mais dano no adversário. Porque o adversário tá simplesmente usando ali uma habilidade que caltera ele, né? Que faz ele tomar mais dano. Boa. Ganhamos com o Jair pro player. Tudo certo. E tamo bronze 3, hein, galerinha? Começamos e vamos subindo aí. Vamos subindo essa parada muito louca aí, ó. 10k de dano, cara. Quem dá 10k e 300 dólares deu 6k, hein? Nunca duvidei. 748 de dano. Não tem o que fazer, amiguinho. Por que, por que você escolheu X? Você não vê meu apache? Cara, cheio de estrela. Não viu meu apache pegar um Hercules, tá ligado? O cara foi pegar um Hercules em cima do apache. Meu Deus do céu. Que bizarro. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Você faria algo que esse cara fez aí? Pegar um Hercules em cima do meu apache? Ou de qualquer outra apache? Deixa o like também. Um abraço pra todo mundo. Valeu e fui. Tchau, tchau.